Essa aqui tá terrível, dá uma olhada Tá bom, tá bom é um pedacinho pequeno mas deu para notar não é que está super liso beleza é quero dizer muito obrigado a você que esteve comigo até o presente momento tá certo e não esqueça ajuda de nós aí para a gente poder tá ajudando as pessoas também beleza temos aí esse canal aí para vender na direta do mercado livre vamos dar uma olhada vou deixar no no embaixo não é vocês vão lá e conheça aí compra a ferramenta dessa barata e eu vou ter ela tá apresentando outras ferramentas também agora vamos tirar aqui né para exatamente ver se se há algum vestígio mais ó vocês podem ver aqui de uma sujada dentro não é ó tá a única coisa que fez pó foi o a massa corrida né e aqui ela está ó não é somente isso mesmo pouca coisa né que fez mas ela já tava querendo vir para cá como eu lixei só para testar aqui tá a prova né ó bem fininho fininho mesmo pode até molhar e usar de de novo vem para um pouquinho de cimento aí não já fora não ó beleza então aqui está o filtro belezinha ficamos assim tá certo obrigado deu seu like gostei se inscreva no nosso canal e procure essa a ferramenta aqui é uma ferramenta aqui um preço bem legal não é tá bom e fique com deus até a próxima obrigado estarei fazendo uma próxima nessa aqui que é padraião beleza ó própria padraião vou pôr parafuso aqui e pode preparar aí ó obrigado fica com deus e aí tá aqui olha na tela final vai estar todo o trabalho que ela fez aqui nesse nessa edição beleza são três a quatro vídeos aí que vão estar aí na tela final vamos conhecê-la legalzinho mesmo e pedindo mercado livre aí uma para você beleza para a senhora dona de casa para o senhor rapaz para a senhorita moça aí que quer fazer um trabalho em sua casa não é para o senhor aí não é o senhor de mais idade aí aonde que ele quer fazer uma um trabalho bem legal aí lixando aí qualquer superfície então vamos adquirir essa máquina aqui na nossa mão aqui que nós temos ela a um preço bem legal em promoção aí beleza beleza para todo o brasil pelo mercado livre sem frete sem cobrar para entregar o produto para você beleza ficamos assim obrigado e fique com deus fique com deus porque aqui estamos também com ele e ajude nós não é vamos compartilhar esse vídeo aperta o gostei e principalmente não esqueça o like não é positivo conheça os 12 canal maturus mestre conheço o canal do meu filho mestre neumar que é neumar josé não é canal da ferramenta vai lá que você vai encontrar martelete vai encontrar muita ferramenta legal lá beleza estamos juntos como sempre marcos mas garante deus que faz e aí provado beleza brigado deus abençoe e tá com deus